Terra à vista Casa pra dormir com os anjos Maré cheia de saudade Solo pra plantar, brotar Vazia pra brincar, balão Pique, pega, bambolê, pião Mais um pouco eu vou chegar O braço do meu pai não vou largar O mundo saberá Não fui em vão Terra à vista Casa pra dormir com os anjos Maré cheia de saudade Solo pra plantar, brotar Vazia pra brincar, balão Pique, pega, bambolê, pião Mais um pouco eu vou chegar O braço do meu pai eu vou largar O mundo saberá Não fui em vão Mar infinito, definido o certo Deve ser inacreditável Sobreviver inimaginável Conceder inimaginável Conceder inimaginável Conceder inimaginável A esperança e a dor aqui O caminho é sempre em frente, sou eu Você finge que não vê você O futuro já chegou, é nóis Terra, vista, casa pra dormir com os anjos Mar é cheia de saudade, solo pra plantar Brotar, várzea pra brincar, balão Pique, pega, bambolê, peão Mais um pouco eu vou chegar No braço do meu pai, eu não vou largar O mundo saberá, não foi o balão Mar, infinito, definido, certo Deve ser inacreditável Sobreviver inimaginável Consider inaceitável Oferecer Mar da indiferença Não tem coração A esperança e a dor aqui O caminho é sempre em frente, sou eu Você finge que não vê você E eu O futuro já chegou, é nóis Lalaia, 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 lalaia Lalaia, lalaia, lalaia A esperança e a dor aqui O caminho é sempre em frente, sou eu Aqui Você finge que não vê você E eu O futuro já chegou, é nóis Lalaia, lalaia, lalaia Lalaia, lalaia, lalaia Lalaia, 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 l